Se você fosse o dono de uma big corporação, cujos danos à sua reputação tornaram-se praticamente irreversíveis, o que você faria? Opção A, pediria demissão e levaria toda a sua fortuna para algum paraíso fiscal. Opção B, pediria desculpas pelas ações terríveis que cometeu e, a partir daquele momento, seria mais transparente em seus contratos e mais responsável com os dados sigilosos das pessoas, ou mudaria radicalmente o foco de atuação da empresa, até mesmo o seu nome, na tentativa de que todos, magicamente, esquecessem todo o mal que a sua corporação causou e voltaria a prometer tudo aquilo que já havia prometido antes e sob juramento, mesmo sabendo que, mais uma vez, você não será capaz de cumprir. Se você é o Mark Zuckerberg, obviamente escolheu a terceira opção, afinal, o desespero exige medidas desesperadas. Principalmente quando você tem um app chinês, com vídeos curtos de dancinha, abocanhando boa parte da sua matéria-prima, quer dizer, dos seus usuários. Ah, mas não se preocupe. Desta vez, o Zuck não só saberá a forma como você digita no teclado, ou seu viés político ideológico, a sua renda mensal, ou a sua propensão a alimentos de baixa qualidade, o que te deixa triste e irritado, ou o que te deixa calmo e relaxado. Mas agora, o Zuck saberá de tudo isso no momento exato em que ocorre. Todas as suas emoções em tempo real associadas à sua expressão facial única, ou seja, à sua biometria comportamental. É, você não precisará mais despender tempo clicando em likes, emojis, exclamação, interrogação, porque tudo estará estampado no seu rosto. E uma vez que o Zuck sabe das suas emoções assim que elas acontecem, ele poderá satisfazer suas vontades em tempo real. Sem distrações, sem te dar a chance de correr a timeline, passar para o lado, sem tempo para você nem parar para pensar em uma outra opção. E você pode ter certeza, o Zuck ficará tão bom nessas coisas que sua capacidade de saber o que você quer se tornará preditiva. Ele saberá exatamente o que você deseja, antes mesmo de você desejar. Mas está tudo bem, muitas dessas coisas nem serão reais mesmo. É uma realidade paralela, onde apenas o seu clone virtual, o seu avatar, poderá experimentar. Nada disso afetará a sua percepção sobre a realidade, suas emoções e suas interações sociais. Até porque você saberá exatamente separar o real do virtual, não é mesmo? Peraí, isso não está parecendo mais uma distopia prevista por um dos episódios de Black Mirror? Olá e seja muito bem-vindo ao CyberDeath, lugar onde você descobre que não dá para ser otimista quando se trata de um mundo virtual construído por uma big tech. Sim, a distopia chegou. E ela chega em um momento muito oportuno, onde a liberdade de se mover e interagir com pessoas no mundo físico foi quase que abolida pelo Estado. Então, aproveitando a onda do fique em casa e a economia a gente vê depois, do proibicionismo, do desestímulo ao contato físico entre dois corpos e o quase extermínio das economias locais, oferecendo um mundo alternativo, um mundo fantasioso, anestésico, capaz de nos fazer esquecer do inferno que estamos vivendo no mundo real, devastado por medidas tirânicas de governos. Caramba, é uma bela de uma sacada. E esse novo mundo, que pretende misturar o virtual com o material, o digital ao analógico, está sendo chamado de metaverso. E quem está construindo essa coisa é ninguém menos que o Facebook, que agora foi renomeado de Meta. Na tentativa clara de se desassociar de um passado obscuro enquanto faz promessas mais vazias do que nunca sobre privacidade e segurança. O que você acha de um novo mundo idealizado pelo Facebook? Uma mega corporação cercada por escândalos, como a manipulação de eleições, milhões gastos em lobby político para influenciar nas leis estatais e a coleta insana de dados sigilosos dos usuários para alimentar a sua máquina de fazer dinheiro, quer dizer, de anúncios. Isso só para citar alguns. Se você quiser refrescar a sua memória, eu recomendo o vídeo Como o Facebook Vigia Rastreia Você. Lá eu te lembro de outros casos absurdos e eu mostrei de forma prática como o Facebook rastreia você, mesmo que você não tenha nenhuma conta em qualquer uma de suas redes sociais. Infelizmente, é um vídeo que agora cairá no esquecimento por conta do algoritmo do YouTube, mas continuará lá para lembrá-los do passado obscuro do Facebook, ou melhor, da Meta. Dobramos a Meta. E, com base nesse passado obscuro, podemos ter um pequeno vislumbre de como será o mundinho distópico que o Zuck está construindo, o Metaverso. Apesar do show de efeitos especiais, na apresentação oficial do Zuck, e muito, muito chroma key, não há nada de concreto no mais novo Jardim Encantado do Facebook. Nada além de artes conceituais, muitas promessas vazias e muitas frases de efeito. E provavelmente é nessa hora que virão os tecnófilos, os fanboys, me chamar de boomer, retrógrado ou mesmo tecnofóbico. E aí que você se engana, meu caro. Sempre achei fantástico a possibilidade de manipular objetos virtuais fora da tela de um computador. Seria incrível ter um dispositivo que projeta cada detalhe da estrutura de uma casa sobre a minha mesa. Ou a representação holográfica digital fiel de um bebê ainda no útero da sua mãe. Olha que incrível. O quão grande seria o salto em aprendizado de médicos cirurgiões, podendo visualizar a representação digital fidedigna de órgãos humanos. A possibilidade de químicos analisarem a microestrutura de materiais com uma riqueza de detalhes nunca antes vista. E as aplicações da engenharia? A simulação da construção de uma turbina de avião, do motor de um carro ou de um braço robótico? A exploração da geografia dos fundos dos oceanos capturados por ROVs? As aplicações disso na área da educação é, sem dúvida, incomensurável. Sem dúvida, eu seria o primeiro a comprar esse dispositivo, desde que eu tivesse total controle sobre ele. Desde que eu pudesse usá-lo offline e pudesse armazenar todo o meu histórico de uso e as minhas preferências localmente, no meu dispositivo ou na minha máquina local. Ou se eu precisasse me comunicar com alguém usando a internet, que fosse em uma sala virtual privada, usando uma comunicação direta, ponto a ponto, sem passar por um servidor central e criptografado no meu dispositivo e descriptografado apenas no dispositivo da outra pessoa que eu convidei para a sala, usando para isso a própria chave privada dela, armazenado em um elemento seguro que nunca deixa o seu dispositivo. Bom, como você pode ver, eu também quero avanço tecnológico tanto quanto você, mas não pelas mãos de uma Big Tech, com um histórico horripilante de invasão de privacidade. O problema é que já entramos na era de dispositivos simples, incorporados com tecnologia barata e controlados remotamente por grandes servidores, que é onde está de fato a verdadeira tecnologia de ponta. Um exemplo disso são os dispositivos Alexa. Como eu bem expliquei no vídeo, o lado obscuro da Alexa, seu dispositivo Echo não passa de um conjunto de microfones, speakers e um computador Linux de baixa potência, que envia todos os seus comandos de voz para serem analisados por inteligências artificiais dentro dos servidores da Amazon, que é de onde vem o verdadeiro poder da Alexa. O fato é que a Amazon, Google, Microsoft e o próprio Facebook investiram muito mais em servidores e cabos submarinos do que em qualquer outra coisa. E você acha que eles fizeram isso apenas pensando em vender produtos que podem ser controlados pelos usuários? Tudo que se sabe sobre o metaverso é o que está na apresentação oficial, que, como eu disse, não há nada de concreto além do fato de que o Facebook fornecerá toda a tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada, junto com um óculos equipado, com sensores e câmeras de captura facial. Pois bem, realmente dá pra acreditar que o Facebook simplesmente teve uma epifania que, após gastar bilhões de dólares em data centers e cabos submarinos, seu negócio seria agora vender óculos VR e oferecer plataformas holográficas gratuitas que não coletam seus dados e que você sempre estará no controle? Isso é inocência demais, não é não? Agora, que tal a gente falar sobre segurança? Uma vez que o seu ambiente virtual privado ou misto, que é a proposta do Facebook, que é misturar o seu ambiente real com o ambiente virtual, uma vez que ele é transmitido em tempo real para servidores externos, quem garante que isso não será interceptado por atacantes? Que terceiros não autorizados acessarão esse seu ambiente? Como será o controle de acesso? Será que pedófilos poderão acessar esses ambientes virtuais e assediar crianças? Já que, em teoria, eles poderão escolher qualquer avatar, o avatar de uma outra criança, ou de um sim de pelúcia, ou seja, se aproveitando do mar de possibilidades oferecido pelo metaverso para realizar as suas práticas perversas. E o que dizer de vulnerabilidades? Imagine um hacker sequestrando o seu avatar, que nada mais é do que uma instrução dentro de um programa que pode ser hackeado, principalmente se for de código fechado, como tudo que o Facebook faz. E fazê-lo, por exemplo, assistir uma partida de um jogo, gastando todas as suas moedas virtuais, que valem dinheiro no mundo real, monetizando assim os atacantes. E quantas formas de autenticação dos usuários no metaverso? Alguém poderia invadir a sua conta, como acontece com frequência no Facebook, e se passar por você, já que, mais uma vez, é apenas o seu avatar, e não você de verdade? E se um atacante tiver acesso à reunião da sua empresa, e descobrir qual o seu cargo, seu salário, onde fica sua mesa, quem é seu chefe? Eu nem imagino o que um inimigo, um atacante, um desafeto, poderia fazer com tanta informação. Chantagem seria o mínimo. Mas Anderson, isso faz parte da evolução da tecnologia? Isso vai acontecer, essas falhas serão corrigidas, e o sistema se tornará cada vez mais seguro com o tempo. Isso é verdade. É verdade também, que novas tecnologias sempre possuem seus desafios. Por isso que eu nem falei sobre as limitações de hardware, para renderizar ambientes complexos em tempo real, sem borrões ou deformações, algo que, não tenha dúvida, será experimentado no início, ou sobre a alta demanda de banda de rede, de internet, para comportar tamanha quantia colossal de dados. Só que, o problema não é esse. Desta vez, não estamos falando de falhas em softwares e sistemas, estamos falando sobre a representação de pessoas reais em ambientes virtualizados. Imagine uma criança, que de repente é direcionada para uma sala com adultos assistindo selvageria. Imagine quais seriam as consequências disso para aquele indivíduo pelo resto de sua vida. E, como ficam os relacionamentos interpessoais de contato? As reuniões em família seriam substituídas por avatares? Você acha que se sentiria mais ou menos solitário nesse novo mundo? Mais ou menos triste? Mais focado? Menos ansioso? Bem, pouco importa como você se sinta no metaverso. Porque, independente da emoção que você expresse, o Facebook, ou o Meta, estará lá, observando cada emoção sua, pronto para satisfazer seus desejos no instante em que eles acontecem. Mesmo que eles sejam terríveis para você mesmo. Ou, mesmo que lá no fundo, eles tenham sido plantados subconscientemente em você. O metaverso será terrível para sua privacidade e trágico para a já fragilizada interação interpessoal entre os indivíduos e família. Boa sorte nesse novo mundo, um mundo distópico de Mark Zuckerberg. E se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo tenha sido útil para você. Então, considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações. E, clicando em gostei, logo abaixo, você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante para você. E, com isso, há uma chance maior de ele continuar recomendando aqui os nossos vídeos para você. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Até lá! Tchau!